Felipe, quando você começou? Legal, vamos lá então. Eu comecei, eu poderia dizer, lá quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu comecei em negócios, né? Eu pegava alguns brinquedos que eu não gostava e eu já colocava na porta de casa ali pra vender, pra conseguir levantar algum dinheiro. Eu sempre tive isso na cabeça de querer conseguir construir, ter meu próprio dinheiro. E eu vendia o que eu tinha, depois eu comecei a revender hamsters, foi um negócio que eu comecei ali com 12 anos, eu tinha um casal de hamsters e eles procuravam muito rápido. Com aqueles filhotinhos eu comecei a vender na escola, eu lembro que eu vendia de 10 reais na escola. E eu fazia um dinheirinho legal lá, eu e meu irmão, a gente tinha esse business aí, esse negócio já desde pequeno. Diferente, né? Legal, então desde criança você já tinha essa noção aí, que você queria seguir o ramo do comércio, essa visão empreendedora aí. É, eu acho que eu não sabia bem o que eu tava fazendo, mas eu queria assim, eu queria construir meu, eu queria ter meu dinheiro, né? Eu queria ter minha independência financeira o mais cedo possível. Eu queria poder comprar minhas próprias coisas. Eu lembro que meu pai, meu pai já falava um pouco sobre isso, de quando eu pedia alguma coisa, algum brinquedo, alguma coisa, ele falou, ó, se você quer, você tem que ter o dinheiro pra comprar. E aí a gente, meu irmão, a gente sempre teve muito isso, desde pequeno de, não, a gente entendeu que a gente precisa ter o nosso próprio dinheiro. Então, sempre a gente pensava alguma coisa, o que a gente poderia fazer pra ganhar dinheiro. E desde pequeno a gente tinha isso, né? Mas eu não sei se quando você me perguntou, você queria falar de loja de roupa, né? Quando eu comecei, foi. Mas agora vamos seguir. Depois do negócio do hamster, teve algum outro empreendimento que você iniciou? É, eu cheguei a montar algumas empresas e, assim, na área de serviços, cheguei a montar uma empresa na área de construção civil, ali em meados de 2010. Eu comecei essa empresa na construção civil. E foi ali que em 2012, mais ou menos, eu vi que eu tinha que montar uma outra coisa, porque aquilo eu tava demorando muito de receber, dependia da obra, dependia do financiamento de banco. E, então, eu resolvi que eu tinha que ir pro comércio naquele momento ali. Legal. Então, foi por isso que você resolveu montar uma loja de roupa? Ou teve alguma influência externa? É, foi porque eu tava realmente numa situação que eu tava precisando melhorar o meu fluxo financeiro, né? Meu filho tinha nascido ali em 2011. Eu tinha assumido casa, contas de casa, e eu tava com essa coisa de o dinheiro demorar de vir por conta do negócio que eu tinha na construção civil. E aí, eu falei, cara, tinha que ter uma outra coisa que me desse dinheiro com mais frequência, que todo mês sobrasse alguma coisa, né? Que negócio poderia ser esse? E, ali, durante... Enquanto eu tava na construção civil, eu tentei já empreender alguma coisa na internet. Sempre gostei de internet. E a questão da internet é que é muito desafiador você colocar qualquer coisa na internet, né? Mas a gente construiu um site de cursos na época, em 2011, que não vendia nada. Simplesmente não vendia nada. E eu... Nessa época, qual era o curso que a gente vendia nesse site de curso? Antes de montar a loja, a gente ensinava como a pessoa podia fazer um plano pra abrir um negócio. Então, como é que você faz um plano de negócio? A gente colocou nesse site de cursos um plano pra pessoa aprender a abrir uma lanchonete, pra pessoa aprender a abrir uma academia, e pra pessoa abrir uma loja de roupas, eu lembro que tinha, assim, uns 10 negócios que a gente ensinava. Uma escola, não sei o quê. Mas tudo isso era muito teórico, que a gente se propunha a ensinar só como é que se fazia o plano, né? E esse site nunca foi pra frente. Mas uma coisa foi interessante sobre esse site, porque nessa época desse site, quando a gente fazia, assim, uma projeção financeira, né? Um planejamento financeiro de todos esses negócios, eu olhei pra todos eles e eu falei, caramba, esse negócio de loja de roupa realmente é muito bom. Então era o que melhor tinha, assim, projeção financeira de retorno sobre o dinheiro que se colocava, né? Que dava mais lucro, mais rápido. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Mais que o site de cursos não tivesse dado resultado e eu tivesse até fechado ele na época, lá em 2011, 2012, iniciozinho de 2012, eu fiquei com essa coisa da negócio de roupa como sendo uma coisa lucrativa. Então, quando chegou lá em 2012 que eu tava realmente ali precisando montar alguma coisa pra me dar um retorno, e assim, nessa época eu tava até meio pra baixo lá e tal, sem muita esperança. E eu lembro que foi um dia que minha mãe me visitou e que ela me estimulou a erguer a cabeça de novo e falar, não, se o meu negócio de construção não tá dando, o que eu queria que desse, se eu não tô feliz no meu negócio de construção, às vezes não me realizava, que eu deveria tentar novamente, né? E eu já tinha ali aberto vários negócios e muitas vezes desistido desse negócio, né? Mas ela me deu a motivação pra eu fazer mais uma vez. E eu lembro que quando eu comecei esse negócio de roupa, assim, em 2012, eu pensei muito sobre isso e eu considerei, assim, nossa, eu vou começar esse negócio e eu não vou desistir dele, eu vou fazer ele dar certo. Eu entrei muito com a cabeça, assim, muito determinada de que eu ia conseguir e dessa vez ia ter um resultado. Então foi mais ou menos nessa época que eu decidi montar um negócio de roupas e foi por isso que eu montei.